Música É natural que haja dentro dos cantadores algo em inglês e portanto para ele eu gostaria que te explicasse o que é o tropicalismo Well Música 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 Diz Valde Andrade a herança mais forte são duas frases que eu acho, inclusive que são as frases determinadoras da organização do nosso grupo é pela unificação de todas as revoltas de uma direção só Entre 1964 e 1968 foi a meu ver uma época assim muito fértil de principalmente coisas de participação do espectador e eu comecei a fazer as capas de Parangolé em 64 e havia uma opção assim de coisas públicas que foram feitas Música Música Aí o Luiz Carlos Varreto conhecia e ouviu falar e falou com Caetano Aí o Caetano gostou do nome e aí fez a música Tropicália para mim não era só um título de uma obra era como se fosse assim uma posição diante das coisas uma posição estética uma posição estética a estética o que se diz a estética da Tropicália era a única que comportava as minhas contradições entendeu em todos os níveis entre o malandro e o erudito entre o baiano e o carioca entre o o europeu e o africano em suma do porque a Tropicália vem a ser realmente um pouco a busca de uma síntese não é entre ideias totalmente contraditórias sobre a cabeça os aviões sobre os meus pés os caminhões aponta contra os chapadões meu nariz eu organizo o movimento eu orito o carnaval eu inauguro o monumento no planalto central do país Viva a bossa, sassa Viva a palhoça, sassa, sassa Viva a bossa, sassa Viva a palhoça, sassa, sassa A Tropicália era uma espécie de ilha era uma espécie de território idealizado uma espécie de utopia enquanto que o tropicalismo e o ismo já denuncia muito claramente isso né era uma coisa do momento cada palmeira da estrada cada palmeira da estrada cada palmeira da estrada tem uma moça recostada é uma espécie de utopia aí eu e o Rogério Duarte conspiramos um repertório pra Gal que transcendesse o problema de bossa nova ou jovem guarda eu comecei a falar essas coisas com o Gil o Gil tava começando a ficar apaixonado pelos Beatles ficou animado com aquilo e foi pro Recife passar uma temporada e no Recife ele conheceu a banda de pifas de Caruaru e também teve contato com muita miséria e era tempo da ditadura militar ele achou que a situação era muito mais violenta o folk pernambucano, o folk nordestino como um dos ingredientes importantes a manifestação mais definitiva de uma expressividade brasileira não poderia se dar com a sonegação desse tipo de coisa dessa coisa popular tudo isso junto com a força dessa outra expressão nascente na mão dos adolescentes ainda, não é? E os festivais surgiram durante essa época em que a música na televisão tinha essa importância tão grande A música colocada em segundo lugar é Domingo no Parque os votantes irão cantar num arranjo de Rogério Duprá com Gilberto Gil um rei da brincadeira, ei José o rei da confusão, ei João um trabalhava na feira, ei José o outro na construção, ei João era um canto de capoeira eu queria que tudo isso se juntasse à aquela força agressiva do rock'n'roll era fantástico porque eu não sei qual era a idade dele eu não sei a idade dele em relação a mim mas a gente falava a mesma língua e de igual pra igual isso era um negócio inacreditável pra uma criança maravilha, gênio total do Prá é um gênio você imagina que se a MPB já era cuspindo nas guitarras, né? aquela coisa radical pra chuchu imagino que era um maestro de orquestra, né? música clássica, devia achar rock'n'roll e de repente veio Rogério Duprá uma figura frágil, né? e a primeira coisa que ele falou pra gente eu detesto música ai, eu achei aquilo maravilhoso eu falei, pô, é tudo que eu sinto também porque é o detestar de tanto adorar, não sei era uma coisa, né? do tanto que pode ser feito que nunca é nada feito do jeito que a gente quer a gente tá sempre satisfeito I can't get known a gente começava a cantar I can't get porque o Rogério nunca estava satisfeito na busca do que chama de som universal o detentor do prêmio de melhor letrista no segundo festival escolheu para acompanhá-lo os big boys e aí dele começou a alegria, alegria Caetano Veloso caminhando contra o vento sem lenço, sem documento no sol de quase descendo eu vou Temos dito com muita frequência um fato e agora vamos começar a rememoração o jovem quer ser adulto o que o jovem não quer é ser como o adulto que ele tem diante dele um adulto quadrado, chato que não sabe viver moralista um adulto realmente nada atraente durante todo este tempo nós tentamos mostrar no programa que existe um tipo de adulto que é detestável para um jovem que seja razoavelmente saudável será que os jovens já disseram isto alguma vez na música? eles já disseram centenas de vezes na música existe uma delas que eu gostaria de pedir aos mutantes que executassem e gostaria de pedir aos adultos que ouvissem Panis et circensis Eu quis cantar minha canção iluminada de sol soltei os panos sobre os mastros no ar soltei os tigres e os leões dos quintais mas as pessoas vozes da sala de chanta são ocupadas vêm nascer e vêm morrer a que jazza o tropicalismo o primeiro programa começava com os mutantes fazendo o enterro do tropicalismo ali Miserere erenobis ora ora pronobis é no sempre será oh iai qual é a mensagem que a gente está dando para todo mundo que estivesse assistindo? sejam livres então isso tudo era extremamente subversivo né na época o peixe de volta pro mar havia um defeito no nosso sonho ou seja havia uma espécie de euforia meio ainda adolescente é como se poderia dizer hoje em dia com a gíria que apareceu depois não tinha caído a ficha ainda da barra pesada ou seja ainda estavam muito o que era foi maravilhoso que nos permitiu toda aquela liberdade a repressão ainda não tinha se abatido com tanta eficácia a maneira como o regime de exceção o regime fora a ditadura se relacionava com a variedade de manifestações no Brasil era basicamente de hostilidade a tudo e a todos havia muita muita confusão assim de em que estado estavam as pessoas e tudo passou-se muito rápido porque veja bem o disco que tem Tropicalia aquele meu primeiro disco do Tropicalismo em dezembro de 68 eu e Gil já estávamos presos numa ditadura dá dá para a fome da cabeça da juventude elementos para eles estarem na excitação de pensar na excitação de compreender seu tempo para fazer a antítese dele tudo isso é crime e aí o Tropicalismo de Gil e Caetano estavam cedendo isso por debaixo do pano eles estavam presos mas as canções estavam por aí o problema é o problema André está começando a chorar Eu gostaria de explicar que essas boas pessoas que vêm na escala são do Brasil e uma das razões de que eles estão aqui é porque a política não permite eles fazer o seu negócio no Brasil uma coisa é certeza que eles podem fazer aqui o arte estava tomada por centenas de milhares de pessoas esse grupo por exemplo que vai para o palco ele leva o que estava acontecendo na ilha toda tudo que aquelas 500 mil pessoas estavam lá na ilha para representar que era enfim toda essa liberdade essa cultura solta da época hippie da época psicodélica tudo aquilo estava naquele grupo aquelas 15, 20 pessoas que foram para o palco naquele momento os mutantes os mutantes as mutantes como eles afirmam eles querem ir mais longe e mais fort da bossa nova aqui são o coran topical palavras e sonorotis seus sonoridades fundadas symbolizam a encontro de um certo folclore da América do Sul com as guitarras amplificadas e os ritmos rock da América do Sul. Eles são à imagem do jovem Brésil e eles descobrem com rávimento um universo sonor que eles começam apenas a explorar em um delirio de guitarras wah-wah e de tambouras. Música 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 Música